Solano apresenta um grave problema que trouxe aí sérias dificuldades em sua rede e eu continuo dizendo, eu não entendo como tanta gente ainda continua investindo nessa moeda mas vamos conversar a respeito disso, meu nome é Marco, seja bem-vindo ao meu canal eu te convido a se inscrever, ativar o sino das notificações deixa um like no vídeo pra você mostrar pra essa plataforma que esse tipo de assunto aqui te interessa assim você me ajuda bastante e o segundo link que está na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo tendo divulgado isso, então agora vamos comentar a respeito do ocorrido então faz tempo que eu estou avisando pessoal a respeito da Solana na verdade quem soltou o primeiro grande aviso em torno dessa moeda, em torno dessa rede foi o Emi Gansayer, que é o desenvolvedor da Avalanche e tudo que aconteceu de problema em relação a Solana começou quando ela decidiu colocar aquele TPS gigantesco daí ele foi lá e avisou olha gente, a Solana está trocando TPS por segurança dito e feito a rede deu vários bugs, teve vários problemas e não adianta, não vem tampar o sol com a peneira não vem poupando o quente na situação porque gente, a rede todo mês apresenta um grande problema que ou tem que ser reiniciada ou foi um ataque de DDoS que deixou tudo lento ou foi alguma vulnerabilidade encontrada que eles tiveram que tampar ali rapidinho e às vezes eles nem comentam com a comunidade isso daí é o pessoal mesmo que percebe o que está acontecendo e publica então imagina aquilo que a gente não sabe a respeito dos problemas que podem ter em torno disso mas vamos então compartilhar aqui a matéria que saiu no Cone Telegrafo a respeito do assunto e a gente comenta mais a rede Solana enfrentou uma desaceleração na produção dos blocos isso ainda em 25 de fevereiro após a atualização no software validador o incidente resultou em interrupções nas transações e levou os validadores a retornarem à versão anterior do software na tentativa de restaurar o desempenho da rede o problema técnico começou por volta das 3 da manhã no horário de Brasília a rede levando os validadores voltar ao software da versão 1.13 em um esforço para restaurar as transações na rede a ação no entanto não foi suficiente para fazer as operações da Solana voltarem normalmente forçando a decisão de reiniciar a versão 1.13.6 a rede experimentou uma desaceleração significativa na produção de blocos que coincidiu com uma atualização do software validador os engenheiros ainda estão conduzindo uma análise sobre a raiz do problema então assim nem que é de origem da atualização o pessoal sabe na hora que eles foram anunciar isso ah não, coincidiu tem atualização dá problema dá pau daí de repente eles falam não, é só um problema que coincidiu com a atualização pô mas tá bom, vamos lá o problema está ligado à atualização 1.13 para 1.14 que atrasou a finalização do bloco e a rede Solana está reiniciando e para retomar as operações é necessário 80% de participação ativa online uma solução para o incidente foi discutida entre os validadores da Solana durante algumas horas após o problema o provedor de infraestrutura, Corus One, observou em uma publicação no Twitter que o incidente demonstrou como a rede é genuinamente descentraliz... ah... não, tá, vamos continuar e daí eu comento é incrível isso daqui a Solana é uma blockchain de primeira camada de código aberto sua arquitetura de rede de terceira geração foi projetada para facilitar contratos inteligentes e criação de aplicativos descentralizados a blockchain Solana foi lançada durante o boom das ICOs ocorrendo em 2017 a rede de teste interna do projeto foi lançada em 2018 seguido por várias fases de redes de teste antes da rede antes que a rede principal fosse lançada oficialmente em 2020 e na verdade tinha que ter bem mais teste do que isso porque a gente está vendo toda hora ataque de DOS toda hora esse tipo de problema gente, como que pode no período de 12 meses toda vez tem um grande problema todo mês você pega aí outras criptomoedas, outras redes passam sim por estabilidade passam, de vez em quando tem uma atualização problemática e tudo mas aí que vem a comparação que eu faço em relação a Ada Cardano do meu ponto de vista, a Ada Cardano é o extremo oposto da Solana a Ada Cardano, os caras estão cagando aí para comercial para vender o peixe deles, vocês estão nem aí e eu olho, pô, projeto legal que nem esse fica aí com essa postura, ah não, somos cientistas é um ativo cientificamente testado eu entendo que é, mas cara, né pô, não faz sentido a maneira como o pessoal da Ada Cardano atua é o extremo oposto da Solana a Solana já não, fala assim, não, tem data para entregar o negócio vamos entregar o negócio, vai sair a atualização de a tal e não importa como está a atualização ah, mas fizemos vários testes é, mas, como vocês puderam perceber foram testes ineficazes né, então, tem que testar mais então, você tem dois extremos o ideal seria uma moeda, ela ter uma visão mais científica e mais, e voltada para testes não tanto quanto a Ada Cardano e também tem um meio tema a respeito de uma visão comercial que entrega as datas ou pelo menos se esforça para entregar as datas previstas acerca das atualizações e tudo mais então, de um lado a gente tem a Ada Cardano que está lá, né parece uma tartaruga o negócio não vai, você fala vamos Cardano, vamos, né não, não tem problema o negócio não está bem feito ainda a gente vai aqui resolver e a Solana, ó, não ó, tem atualização de a tal dane-se como está a atualização deixa todo mundo se lascar deixa o ativo cair porque teve lentidão os investidores animam então, eu já venho avisando a respeito dessa postura absurda dos desenvolvedores da Solana já faz bastante tempo só que o que me impressiona é a quantidade de fanboy burro a respeito dessa moeda por quê? você vê coisas grotescas como essa ó, mas está vendo esse problema que a rede teve é justamente a prova de que não, a moeda está recebendo ataque de DDoS todo mês e isso está atrapalhando a rede mas isso prova que ela é segura eu justamente eu penso justamente o oposto você acredita? é justamente o contrário eu acredito que pelo fato de ela toda hora estar recebendo ataque de DDoS está sofrendo está tendo lentidão é justamente a prova de que ela não é segura você acredita que eu penso justamente o contrário? você acredita nisso? então e daí você vê nos textos ainda o pessoal falou ah, só no blockchain de primeira camada que foi imensamente testada após o seu lançamento de 2017 a 2020 e ela passou por uma série muito rigorosa de avaliações olha, eu acho que não foi tanto teste assim não eu acho que não foi tanta avaliação assim não se tivesse sido tanto assim eu acho que a situação estaria melhor gente olha, eu não sou contra a centralização eu prefiro a descentralização eu prefiro eu prefiro mas não vamos tampar o sol com a peneira pega o pessoal aí da Ripple o pessoal aí da Ripple eles tem lá o XRP tudo bem que é uma proposta totalmente diferente mas só vou falar em relação a postura dos caras eles falam nós gostaríamos que nosso ativo fosse descentralizado talvez um dia ele seja mas ele não é hoje ele não é você pega vários outros ativos também o pessoal da Circle não fala que o SDC o pessoal das Stable Coins também não fala nossa Stable Coins é descentralizada entende? então eu não me importo em trabalhar com ativos centralizados como é o caso da Solana só o que me incomoda é você fingir ser aquilo que não é então não vem com argumento ah não mas 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 isso é descentralizado não é não é tá pra mim não é não esses ataques não mostram pra mim que ela tá segura mostram justamente o contrário ela está insegura ah Marcos então você tá falando que a Solana não vai valorizar não gente você vê tanto cantor de funk aí que não canta porcaria nenhuma não tem noção de afinação fazendo sucesso ganhando muito dinheiro ué não é porque a rede é toda problemática que ela não pode que o ativo referente ela não vai valorizar né o mercado não depende de fundamentos o mercado depende de aparências entende? porque se dependesse de fundamento nem moeda estatal a gente tinha dólar, real, euro pô não tem lastra em nada Bitcoin tem lastra em tecnologia você pode auditar né entende? então eu penso ainda que na pior das hipóteses a Solana ela vai ser um ativo mediano vamos pegar a pior das hipóteses vai ser mediano vai tá lá no meio das 100 primeiras pra lá no bolo entende? e com isso como o mercado das criptomoedas do meu ponto de vista é uma grande alta é algo que realmente estará presente em nosso futuro talvez não substituindo a moeda fiduciária mas ainda assim presente no mundo todo por conta disso que é o mercado de alta e tudo eu penso que a Solana também vai ter alta eu não acredito não que a Solana vai quebrar vai sumir não sei o que vai continuar dando esses piripaque aí gradativamente os caras vão arrumando uma coisa ou outra a gente só tem que se preocupar quando novas funcionalidades no sentido de acompanhar certas tendências do mercado e tudo por exemplo a gente agora vai colocar uma atualização que vai prover soluções para IA para inteligência artificial vamos supor que eles inventam um negócio assim daí daí você se preocupa que essa atualização vai resultar talvez em meses de mais atualizações quebradas e dificuldades na rede mas no contexto geral eu penso que sim a Solana vai subir gente eu acredito que vai vai o pessoal no mercado cripto não está baseado em fundamentos eu trabalho com base em fundamentos tanto é que quando eu vou operar eu opero normalmente com ativos que eu acredito na lógica nos fundamentos e que são descentralizados bom então é isso muito obrigado a todos que assistiram e até mais